O prefeito de Macapá, Antônio Furlan, fez visita técnica na obra do Instituto de Pediatria de Macapá, na manhã desta terça-feira, dia 17. A obra, que já está quase em fase de conclusão, está sendo levantada na mais direita da BR-210. O Instituto Municipal de Pediatria conta com 45 leitos e atenderá crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 14 anos, em casos de urgência e emergência. A parte física da obra deve ser entregue no máximo em 30 dias. Aí depois nós temos um período para entrar com os equipamentos, fazer o treinamento de pessoal, dos processos, dos fluxos. E acredito que para funcionar no máximo em 90 dias. Aqui será uma unidade de urgência e emergência pediátrica. Nós teremos raio-x, ultrassom, o atendimento em emergência, diagnóstico laboratorial. Será o primeiro passo do atendimento da urgência pediátrica. Não teremos internação, mas as crianças podem ficar aqui por até 72 horas. Durante a visita às obras do Instituto Municipal de Pediatria, o prefeito Furlan registrou que o Instituto será uma unidade de grande custo mensal. Daí, a necessidade de discutir com o governo do estado do Amapá e com a bancada parlamentar uma parceria para a manutenção do hospital. Como toda obra de saúde, nós temos um custo de manutenção que não é barato. Estamos estimando em torno de um milhão e meio para fazer o dia a dia do hospital, com equipe médica, de enfermagem, insumos. E a gente precisa, sim, discutir esse custo, porque quando uma criança entrar aqui, nós não poderemos fazer um atendimento, ah, é só este atendimento. Temos que fazer um atendimento global. Então, é necessário, sim, discutir o custo do hospital. Eu tenho feito um paralelo com o hospital universitário, que foi um esforço de toda a bancada, e que hoje, para ser mantido, precisa discutir o custeio. Então, a prefeitura tem seus recursos para o custeio do hospital infantil, mas necessita também de parcerias com a bancada federal, com o governo do estado, para que o serviço seja ofertado na sua totalidade. Serão 45 leitos que, com certeza, vão desafogar o pronto-atendimento infantil. Com imagens de Joel Supalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.